Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Jureme Seu Encanto Eu sou o Juremeiro Leandro, sem o chapéu, aqui de Natal, Rio Grande do Norte Bom, o vídeo de hoje é bem simples, olha o galo cantando aí Pra ensinar vocês, na verdade ensinar não, porque eu não sei também Mas já me pediram pra postar um vídeo aí Perguntando como é que eu faço pra colocar o toço na cabeça, que fica bem legal Então eu vou mostrar aqui como é que eu faço É a minha maneira, eu não sou professor pra isso Eu nem sei, mal eu uso o toço por aí, mas eu gosto, eu acho bonito E eu vou estar mostrando como é que eu faço pra colocar em mim Vamos lá Bom, eu estou aqui com um alacá Deixa eu só enxugar aqui, estou bem suado Eu estou aqui com um alacá africano, desses que vendem aí em lojas de artigos religiosos, enfim Ele é bem largo, eu acho que ele tem mais de 30 centímetros, assim, de largura, creio eu Acho que tem sim, tem uns 50 centímetros por aí Eu dobro ele ao meio, né Vou dobrar aqui ele ao meio, porque eu estou sentado e não vai dar pra ver direito Mas ele está dobrado aqui ao meio, né, na largura Então eu vou pegar ele aqui, ó Não tem mistério, né Eu venho aqui Coloco aqui na cabeça Eu vou medir os dois lados aqui embaixo pra ver se estão iguais, né Aí vou aqui, ó Pego aqui sem mistério, né Subo um pouquinho aqui em cima Pego aqui sem mistério Não dou o nó atrás Dou a volta aqui nele E trago aqui pra frente Coloco aqui na frente Faço isso Prendo ele aqui atrás Espera aí que soltou Pego aqui atrás, ó Vou prender por baixo Né E aqui do mesmo jeito Do outro lado eu prendo por baixo O meu aqui ficou um pouquinho solto aqui Porque eu peguei mais desse lado Não igualhei totalmente Feito isso, né Eu Deixa eu prender aqui porque está solto Feito isso, eu venho aqui, ó Subo Puxo pra trás, pra cima E dou uma ajeitada aqui Ajeito aqui atrás também Fica bem legal Aqui porque ficou muito solto Né E E tá feito aí o toço, ó Esse aqui fica bem alto Né E Tá feito, ó Assim é que eu faço O meu estoço, né O meu pano de cabeça Aí, enfim Né Não sei se ficou legal Eu não sei fazer também Eu faço do meu jeito Eu estou fazendo o vídeo Pra ensinar Porque vocês me perguntaram E pediram aí Mas não que eu seja um especialista no assunto Tanto que eu só faço desse jeito Tem pessoas que fazem outros toços aí Aqui atrás fica bem legal, ó Né Mas é isso aí Espero que tenham gostado Que Deus e a Jurema Sagrada Posso iluminar e abençoar cada um de vocês Fiquem todos na santa paz de Deus Não esqueçam Vai aparecer um logo aqui em cima Do canal Pra aqueles que não estão inscritos Se inscreverem E aqui embaixo Creio eu Não tenho certeza Porque eu estou aprendendo A fazer isso ainda Vai aparecer aqui dois vídeos Pra que vocês possam estar clicando E ser direcionado A outros vídeos aí do canal Fiquem todos na santa paz de Deus Um grande abraço a todos Tchau Obrigado.